Olá pessoas, hoje o Música e Literatura trouxe pra vocês uma obra do Robert Schuman Frauenliebe und Leben Mas antes da gente continuar com esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal Siga a gente nas nossas redes sociais e ajuda o nosso canal a crescer Este ciclo de poemas Frauenliebe und Leben foi escrito por Adelberto von Chamisson em 1830 E musicado pelo Robert Schuman em 1840 E significa amor e vida de uma mulher Pra fazer essa pesquisa e pra fazer esse roteiro a gente se baseou no livro da geração romântica do Charles Rosen E na iniciação científica muito legal, muito bem escrita de uma aluna da USP que se chama Ana Elisa Portes Lima Tá o link na descrição, vai lá ver, tá super legal Mas primeiramente, quem foi Robert Schuman? Schuman foi um compositor romântico que nasceu na Saxônia em 1810 E tem um vasto repertório pra música de teclado, música de câmara e repertório vocal Na época que o Schuman recebeu esses poemas do Chamisso ou Camisso, ele corrige uma pronúncia se vocês souberem O Schuman ali tava noivo da Clara Vick Porém, o pai da Clara proibiu esse noivado, né, entre o Schuman e a Clara Por falar que o Schuman era cheio de problemas, que era um cara muito depressivo Então, por causa de tudo isso, quando Schuman recebe esses poemas, por toda essa situação que ele tava passando com a Clara Isso meio que inspirou ele a arranjar esses poemas Sobre o ciclo em si, é necessário lembrar que a gente tá falando de um período de nacionalismo que a Alemanha tá passando Em que o popular, ele é muito valorizado e ele quer ser muito explorado Lembrando que várias das temáticas que a gente encontra nesses poemas Já não são nem um pouco perto dos pensamentos modernos, né, da nossa época Mas a gente tem que lembrar que não foi escrito hoje em dia, né Não, 1840 é bem diferente de 2017 As canções falam do cotidiano das pessoas bem comuns naquela época da Alemanha Em especial essa sobre a vida de uma mulher em 1840 Ao todo, o Schuman recebeu nove poemas, porém ele escolheu música apenas oito Dentro desses ciclos, a gente encontra o romantismo alemão, a influência dos Truman Drang Com assuntos que se referem à vida secreta dos personagens, suas subconsciências e seus conflitos internos Mas vamos pro ciclo, que é o ciclo que a gente veio falar A primeira canção, já que é amor em vida de uma mulher, né Ela encontra a pessoa amada e ela fica Meu Deus, encontrei o amor da minha vida Eu encontrei Aí a gente consegue ver a individualidade dela intensificada Ela expressa esses sentimentos que ela tá sentindo Ela expressa esses sentimentos que é uma confusão por uma coisa inédita Ela nunca tinha se apaixonada, então ela não sabe o que ela tá sentindo E ela olha pra aquela pessoa e fala Nossa, eu tô sentindo isso por você, você causou isso em mim Canções, assim, ciclos de canções O cantor e o piano, eles têm que estar muito conectados Essa é uma música que mostra isso O piano ajuda, ele tá muito conectado com a voz do cantor E ela cria uma sensação de suspensão O tempo todo você acha que a coisa vai se resolver, ela não se resolve Porque é uma coisa nova pra ela, é um sentimento completamente novo Aqui na segunda canção, então, a gente já tem ela descrevendo Admirando o boy magia dela Falando de quanto ela também é sozinha, solitária E também aborda outras temáticas como natureza e religião Na terceira canção, aquilo que todo mundo que está apaixonado quer sentir Acontece, ela descobre que ele também gosta dela Que o amor que ela tá sentindo é recíproco E ela fica Não acredito Não acredito Ele gosta de mim Tipo, eu estava aqui o tempo todo Ai meu Deus, cantei duas músicas aqui dizendo o quanto você é incrível E na verdade você olha pra mim, você gosta de mim Isso é incrível, isso é muito legal Na quarta canção, eles já estão noivos E é uma canção que ela fica lá, ó, admirando o anel dela E cantando, e fazendo promessas pra essa pessoa amada E é que meio que remonta, assim, ao sonho de infância Algo que se concretizou pra ela Na quinta canção, a gente ouve ela conversando com as irmãs E ela fica pedindo ajuda Porque ela tá vestida de noiva E ela tá se arrumando pra entrar na igreja Ela tá pedindo então Ai, vem aqui, me ajuda a arrumar meu vestido Pega aquela flor pra mim É muito interessante Porque ela vai falando E você sente na música e com o piano Essa agitação de tipo Ai, me ajuda, me ajuda Eu vou casar hoje E o muito interessante é que os últimos compassos são uma marcha Ou seja, ela tá entrando na igreja A sexta canção já revela toda a felicidade dessa mulher que está casada E também é que ela revela a sua gravidez Então aqui ela encontra a felicidade de amar De ser amada e ainda de gerar outra vida A sétima canção, a criança nasceu E ela tá brincando com o filho Ela tá conversando com o filho Dá até uma sensação de que ela tá mesmo brincando com a criança Através da música Através da música, é Essa felicidade de ser mãe Ela já é indicada A primeira orientação que tem na partitura é Feliz, intimamente Então essa satisfação de ser mãe De ver uma vida que você gerou ali na frente dela Já é expressa assim Na primeira coisa da partitura A última canção, ela já começa bem dense E você já para e pensa Meu, alguma coisa muito errada aconteceu E de fato O marido dela morreu Então aqui é uma canção em que ela tá lamentando essa morte do marido E aqui demonstra toda a perda da vontade dela viver E aí dá pra perceber o drama da perda E a tristeza profunda que ela tá sentindo Enquanto as outras canções do ciclo são melodiosas, né? Tem umas linhas melódicas vocais assim, bem gostosas de se ouvir Essa música parece um recitativo É como se ela estivesse falando tudo o que ela queria falar pro marido Porque ele morreu, né? É, o recitativo é tipo uma fala contada Uma canção falada Aí o final da música Ela para de cantar e fica o piano E acontece um tipo um pós-lúdio O piano começa a relembrar a primeira canção do ciclo E como se... Aquele primeiro momento que ela viu, né? Aquele primeiro momento quando ele viu ela Porque o que aconteceu? Ele morreu e tudo que ela tem é a memória do que eles viveram juntos Ele não tá mais ali Então o piano relembra tudo o que ela sentiu a primeira vez quando viu Aquela sensação de ser amada E é tudo que vai ficar pra ela É a lembrança Então a voz sai e fica só o piano tocando E termina o ciclo assim O nono poema que não foi musicado Seria ela conversando com a neta Sobre as coisas da vida, né? Encontrar a pessoa amada, ser amada O que ela aprendeu com tudo que ela viveu E esse poema não foi musicado O Lúcio não queria terminar bem trágico Eu acho que por ele estar num momento tão triste, né? Porque ele queria ficar noivo com a moça E o pai me deixava, estava proibido Não ia acontecer Aí ele recebe esse poema com a vida de uma mulher E ele pensa É o que poderia ter sido comigo e com ela E o cara não tá deixando acontecer Então eu acho que ele não ia colocar o último poema Que é um poema um pouco mais feliz Eu acho que tinha que terminar triste mesmo Então é isso, pessoal Se vocês gostaram, compartilhe Curte nossos vídeos Se inscreva nos nossos canais Me siga nas redes sociais Assiste os outros vídeos do Música e Literatura Esse não é o primeiro Tem outros aqui, são super legais Segue a gente no Spotify O ciclo vai estar lá pra vocês ouvirem Apreciarem, chorarem no final Muito triste Beijo Beijo, até mais Tchau